O Ceará precisa de um novo ciclo de mudanças. Olá, minha gente! Sou Jorge Martins, empresário, e sei por experiência própria a importância de mudanças e correções de rota. O mesmo acontece na política. É por isso que me filiei ao PSTP, para aproximar o setor público do privado e contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. O que todos queremos é um Estado responsável, moderno e eficiente. Sem essa dinâmica, o Estado não avança. Nós precisamos de um caminho seguro para fortalecer o empreendedorismo, gerar empregos e voltar a crescer. E essa jornada começa com todos nós que queremos mudar o Ceará. Se você também deseja mudança, venha para o PSTP. Vamos juntos! Nem 8, nem 80. 45. Venha para o PSDB.